Pelo menos 24 pessoas, entre elas estudantes, morreram na madrugada desta quinta-feira em Kuala Lumpur, na Malásia, depois de um incêndio que arrasou uma escola religiosa. A informação foi confirmada pelas autoridades do país. Outros 12 estudantes e dois professores conseguiram escapar. Deles, pelo menos quatro foram hospitalizados em estado grave. Testemunhas viram quando uma criança saltou pela janela para fugir das chamas. Os mortos são 22 estudantes, com idades entre 13 e 17 anos, e dois professores. O fogo começou pouco antes do amanhecer e se espalhou pelo segundo andar da escola, queimando os quartos e beliches. Segundo a polícia, o fogo começou justamente na porta, impedindo a saída das pessoas. Uma investigação foi aberta para descobrir as causas do acidente. Segundo a imprensa local, os bombeiros haviam alertado em agosto para as escassas medidas de segurança contra incêndios em centros religiosos privados. As autoridades destacaram então que desde 2015 ocorreram 211 incêndios nesses locais.